Vamos ao Sabadão da Sorte, porque... E os sortudos que dividiram o combo de prêmios são... Flávia Roberta S, Roberto V, José Eduardo da S, Mônica de Souza S e Roberto Ramos da S. São muitas chances de ganhar, baixe já o aplicativo. E no próximo sábado, tem um super combo esperando por você. Compre e concorra! É sorte, é a PECAP! Esse é nosso!